Apocalipse 9 O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda a cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham o poder para causar dano aos homens por cinco meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vêm ainda dois ais. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo o mesmo que tem a trombeta. Solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de vinte mil vezes dez milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham coraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Legenda Adriana Zanotto